A Bahia é um dos mais importantes estados brasileiros, o principal e mais rico do Nordeste e o quinto em extensão territorial. O clima tropical predomina em todo o estado, que é também o quarto em população, com quase 14 milhões de habitantes. Boa parte dela é de origem africana, por isso mesmo possui forte influência na música, culinária e religião. Sua capital é Salvador, ou São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Foi aqui, nessa cidade, que por muito tempo foi a capital do Brasil, mesmo quando ainda era colônia de Portugal, que o presidente da Federação Nacional de Turismo, Michel Tumanés, recebeu o título de cidadão soteropolitano na Câmara dos Vereadores. É com alegria que, nesta solenidade, otorgamos o título de cidadão da cidade de Salvador, ao amigo Michel Tumanés, ou simplesmente Michel. Nome indissociável do turismo brasileiro. Se alguém tem falado do turismo no Brasil, tem que falar de Michel. É uma coisa que não consegue falar uma separada da outra. É indissociável. Esse paulista de sangue libanês imprime há 36 anos a sua marca no mercado turístico, como empresário criativo e grande promotor das potencialidades do cenário natural e histórico do nosso país. Entre seus brilhantes saques, ajudou a transformar, com o Nelson Abel Alada, o nosso popular feijão, em dois fatores de maior significado em promoção do turismo nacional, com o Clube do Feijão Amigo. Atualmente, Michel é presidente da Federação Nacional do Turismo, Penactur, e membro titular do Conselho Nacional do Turismo, criado por lá do presidente da República e ligado ao Ministério do Turismo. É também presidente e fundador do Clube do Feijão Amigo. Michelão, como é chamado entre amigos, é figura bastante popular no trade nacional e internacional. basta a mera citação do seu nome para a palavra turismo vir à mente de todos. Não há, junto ao mercado, que não o conheça. Por seu trabalho, recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. Destaca-se entre as comendas internacionais e nacionais recebidos de promo o do Salão Internacional do Turismo na Cataluña, na Espanha, em 1998, o PTL, Bolsa de Turismo, de Lisboa, em 2001, o da Feira Internacional do Turismo de Madrid, Espanha, em 2001, e o de Cidadão Augustano, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo. O prêmio Rio é de vocês, personalidade turística, entre tantos outros títulos, inclusive de estadunidia e outras cidades brasileiras. e outras cidades brasileiras. Amanhã, nosso Michel repete uma cadição de quase três décadas ao reunir agentes de viagens, hoteleiros, integrantes de companheiros aéreas, autoridades, empresários e imprensa para a confraternização do Clube do Feijão Amigo, realizada tanto no Brasil e no exterior, que nesta oportunidade acontece mais uma vez para a nossa alegria e saúde. Para quem não sabe, o Clube do Feijão Amigo promove regiões integrantes, com o objetivo de trocar experiências e informações relacionadas ao turismo, sempre em sintonia com a filosofia especial do seu Criador. de um pé de feijão, nasce uma grande amizade. Você já se considerava, pelas ligações e pelas conversas que tivemos, um cidadão solteropolitano. No seu coração já estava com a marca de Baiana. Mas essa casa, representante do povo da cidade, queria dar o testemunho, queria passar uma certidão de nascimento para você. e hoje o faz, com a unanimidade de seus pais, os 41 contados a favor, com o fato inusitável do Barat. Os títulos de cidadão, medalha também de Souza e medalha Maria Quitéria, são dadas por indicação do vereador, com direito a quatro em cada mandato de quatro anos, não de cada uma, mas de cada título que você possa fazer de formas diferentes. Mas o seu, bichão, por imperativo desta casa, foi dado pela mesa diretora desta casa, por indicação nova. Com o fato, isso acontece de forma bem excepcional. Então, nem o vereador foi, eu fui apenas o mentor do requerimento, mas foi a casa, foram os 41 vereadores, também a sua mesa diretora, que lhe autorou aqui. Mas eu não queria ficar no discurso, porque, como eu disse a você, o formalismo me deixa, pouco, Arval, um pouquinho fora do meu contexto, eu sou muito mais improvido do que da leitura. Eu sou forjado na lida estudantis, na luta de barro, e o improvido me é peculiar. Então, eu gostaria de compartilhar com outros amigos. Então, eu gostaria que Barat fizesse aqui uma salvação a Michel em nome dos amigos baianos. que Michel, a filha de tudo, é um amigo da Bahia e de Salvador. Então, Barat, daria aqui um depoimento como amigo baiano. Eu gostaria. não quero lhe alongar registrando fatos e feitos que você lhe foi feito em prol do turismo e dos agentes de viagem. Passaria muito tempo e tornaria em Fadonho. Quero lhe tanto frisar o amigo incomparável que você é e a sua grande dedicação ao turismo da Bahia. Michel é cidadão paulista, nascido em Boar e também cidadão carioca, mineiro, alagoiano, goiano e agora cidadão de Salvador. Falar de Michel, sem falar do clube de feijão amigo, seria uma heresia. Michel preside um clube sui generis. Como já disse, Silvonei, é um clube que tem cerca de 150 mil sócios. Não tem sede, não tem estatuto, os sócios não pagam mensalidade e serve para provar que feijão é mesmo amizade. Mas tem como tônica sempre o turismo. Quem idealiza e mantém viva a ideia de um clube assim, tem na alma o sentimento e o espírito de cidadão de Salvador. Michel, Michelão, como todos os amigos lhe chamam, permita a Deus que você continue o conhecimento do coração, com essa enorme vontade de ajudar o público do Brasil e, em particular, os agentes que viajam. Parabéns pelo discuidadão baiano que você está recebendo. Um grande abraço. E a todos. Muito obrigado. Eu estou aqui representando a esposa do Michel, a senhora Fátima, que escreveu lindas palavras. Eu estou aqui apenas para mim. Aos superapolitanos, nós, a esposa, seus filhos, Marcelo, Fábio e Alexandre, precisamos falar aos amigos e cidadãos. Salvador, muito obrigada pela amizade e carinho que tem com o Michelão. Esse treino hoje vem demonstrar que a amizade é para sempre. O Michelão também fez, faz e fará tudo o que for possível para os amigos da cidade de Salvador. o coração dele também é superapolitano. Para os amigos de Salvador, com muito carinho. Michelão, eu, Fátima, seus filhos, mais uma vez, queremos dizer ao mundo o quanto você é merecedor de todos os prêmios que já recebeu. temos orgulho de você, o amamos muito, você é maravilhoso. Beijos de toda a sua família, Senhor, obrigada por trazer o Michel sempre de volta ao lar para que possamos ir, falar de coisas boas e de todos os sucessos alcançados por você. Obrigada. Esta é uma noite muito especial, festiva e emocionante. Hoje, a Câmara Municipal de Salvador reconhecendo o trabalho que otorgou o título de cidadão honorário ao mais popular líder do turismo do Brasil. Quem é? Michel Timalés. Sobre esta personalidade, sobre este nosso amigo, eu gostaria de falar algumas palavras. Líder nasce, não se faz, no máximo se aperfeiçoa. Há pessoas que veem a vida com o destino de se tornarem ícones dentro de determinado setor da atividade humana e cuja mera citação de seu nome identifica, dentro de mim, um ramo de trabalho, um ramo de atividade. Isto, embora raro, acontece na política, JK, na literatura, nosso conterrâneo, Jorge Amado, na medicina, Oswaldo Cruz, nas artes, nas artes, Aleijadinho, na música, Vila Lobos, no jornalismo, Chateaubriand, nos esportes, Pelé, e etc, etc. Esses nomes se tornaram referências eternas. O turismo não foge à regra e tem o seu Pelé. Michel Tumanes. É popular e carinhosamente chamado Michelão pelo seu dois metros, lindo, já teve dois metros, hoje tem um pouco menos. de tanto andar, gastou, está com 1,97. Mas ele é chamado principalmente, não pela sua altura, mas pelo seu enorme coração. Michel, seja sempre você mesmo. Sendo o que você é, sua existência já é um presente para muita gente. Para sua esposa, filhos, netos, família, amigos. E você não precisa ser nada mais do que isso. Você não é perfeito. Ninguém é. Você tem seus dias ruins? Todos nós temos. Às vezes, nem mesmo você se aguenta. E daí? Todo mundo é assim. Ninguém é igual a você. Uma das são rarias que mais gratifica, gratifica o cidadão é receber o título de cidadão da cidade do Salvador. Parabéns, do Salvador. Parabéns, doutor Michel. Esse título é dado àqueles que realmente têm serviço, relevante serviço prestado à nossa cidade. E se o Silvone escolheu, é porque reconhece no senhor essas qualidades. Se essa Câmara otorgou esse título de forma humana, todos os 41 vereadores votaram a favor da preposição. É porque reconhece no senhor o relevante serviço prestado. Silvone Salles, eu fico extremamente honrado em ser convidado para presidir parte dessa sessão. Te convido para dar continuidade e presidir nesse trabalho dessa casa. Muito obrigado a todos. O senhor da cidade do Salvador confere o seu cidadão da cidade do Salvador ao seu Michel Tumanense. No sistema Revolução número 1707 barra 07 passam para a cidade do Salvador em 21 de agosto de 2007. Assinam presidente Valdonor Cardoso, primeiro secretário Fidel Vannóberga, segundo secretário Reginaldo Oliveira. Michel está aqui o seu título. Fiquei emocionado. E são coisas que tocam no coração da gente quando acontecem essas coisas de improviso. E eu tenho certeza de que ela está lá em São Paulo também participando dessa homenagem aqui em Salvador. Com esse problema da aviação, ela disse que por enquanto ela não só é em avião. Infelizmente eu não pude ter ela aqui ao meu lado e os meus netos que nos outros estados onde eu recebi o título ela e os meus filhos e os meus netos tiveram comigo. Mas infelizmente ela está lá mas mandou essa mensagem. E quero falar para vocês apesar de que muitos presidentes sindicatos que estão aqui em alguma parte sabem um pouco da história da minha vida e sabem da mulher da esposa da amiga que é a Fátima. Estou casado há 43 anos mais ou menos e tenho certeza de que se um dia ela me encostar na parede e me deram uma prensa e falaram olha cansei de você eu vou embora agumei outro e eu vou falar que é o seguinte avisa o outro que eu vou junto que eu não largo Aplausos 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 Revirá Seu destino Seu sorriso de menino Quantas Veres a festeiras Mas renova que a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do fruto, dá que a vida não me entrou, e fruto. Em nome da Associação Comercial da Bahia, das classes produtoras da Bahia, gostaria de me associar a essa homenagem ao Michelão, que é uma figura ímpar no mundo do turismo brasileiro. Parabéns a você e a todos que estão lhe prestando essa justa homenagem. O Michelão, como nós sabemos, é uma figura de ponta no turismo e de grande destaque no Brasil. Acho que ele está sendo muito bem homenageado, especialmente pelo estado da Bahia, que é um estado de grande situação. Michelão, um meu abraço e parabéns e continue com sucesso. Olha, uma satisfação muito grande Michelão estar aqui com você. Uma honra enorme para mim. É o terceiro título que eu estou presente, que eu posso estar ao seu lado, tenho essa felicidade. Gostaria que muitos empresários, sobretudo agentes de viagem, pudessem estar aqui contigo agora. Nós temos a honra muito grande de tê-lo em nosso meio. Você honra o nosso meio, você honra o nosso trabalho. Michelão, continue assim, igualzinho, sempre assim. Essa sua simplicidade, esse seu sorriso, com esse seu tamanho enorme que você é. Que coração também tão grande. Muito obrigado por estar aqui ao teu lado, viu Michelão? Michel é uma figura carismática e merece, eu acho, já participei de outras homenagens que ele recebeu. É uma homenagem merecida. Salvador está de parabéns. A Assembleia está de parabéns em oferecer esse título ao Michel. É uma pessoa que tem um poder muito grande no turismo, pelo seu dinamismo, pela sua significação para o turismo. E acho que nós não poderíamos deixar de prestigiar. Salvador merece todo o nosso respeito por homenagear. É uma pessoa justa, uma pessoa de alto interesse e nível para o turismo. Eu sou amigo, sou suspeito, mas falo do coração. Obrigado, Michel, por poder estar aqui presente para a prestigiar. O Michelão é uma pessoa fantástica, né? Acho que Salvador está fazendo uma grande homenagem a ele, por tudo que ele fez pelo turismo, o que ele faz pelo turismo da cidade de Salvador, do estado da Bahia. Michelão merece. Tudo que fizeram por ele, Michelão merece. Olha, é importante, para nós, baianos, para nós, a gente de viagem da Bahia, é muito importante essa homenagem que é feita a Michel. Não é feita, é merecida e já está há muito tempo que era para ter recebido isso. Michel é um homem que sempre se interessou pelo turismo, tanto nacional, de um modo geral, e muito ajudou aqui os diversos presidentes da Bahia Turça, que passaram. O que podia fazer a nível federal, se fazia. Sempre lutou para isso. E como pessoa, como pessoa, Michel é incomparável. Acho que o mercado de turismo de Salvador, da Bahia, é um mercado muito forte e é importante que esse mercado reconheça o trabalho de Michel pelo turismo no país. Acho que é bacana esse momento, acho que é importante e justo, uma justa homenagem. É um título que o Michelão vem galgando praticamente em todas as capitais do Brasil e Salvador não poderia deixar de ser. Embora seja mineiro, o Michelão recebeu esse ano lá em Minas Gerais, mas também Salvador não poderia deixar em branco de dar contorgar esse título ao Michelão. Está de parabéns à Bahia, está de parabéns ao Michelão. Olha, eu refleti muito sobre isso aqui hoje. Primeiro que vir à Bahia, presenciar um local como esse aqui, é uma coisa que remonta a gente à história do Brasil e traz assim uma ponta de emoção. Então eu penso que de todas as honrarias que o Michelão já recebeu, de todos os títulos, tudo tem uma importância muito grande para a vida dele, para a história dele. Mas este título, em especial, aqui de Salvador, tem um significado diferente. Com todo respeito aos outros, mas eu acho que este aqui é assim, retrata um pouco daquilo que fez o Michelão pelo turismo. E vou dizer por quê. Primeiro, porque o Brasil nasceu aqui. O Brasil começou aqui em Salvador. Segundo, porque esse avanço que o turismo deu no Brasil também começou aqui em Salvador. Então eu acho que este título que ele, com muita justiça, recebeu aqui, que ele foi autogrado pela Câmara de Vereadores de Salvador, tem esse significado duplamente especial. Primeiro, porque homenageia ele. E segundo, porque é da cidade de Salvador. Eu acho que é uma homenagem merecida, o Michel é uma pessoa querida de todos nós, já faz parte do treino turístico há muitos anos. Tem um trabalho importantíssimo, sempre como um dirigente de associação de classe, da BAV, do sindicato, sempre trabalhando em defesa, em luta, das conquistas, sempre presente em todos os momentos, e que o turismo, críticos, inclusive, que nós passamos nesse país. Então eu acho que é uma homenagem muito merecida. Eu brinquei com ele e disse, agora você vai ver a Conterrâneo, é o nosso Conterrâneo. Eu acho que a Bahia se orgulha e espero que ele realmente saia daqui com as bênçãos de todos os santos da Bahia e de todos os orixás também. Muito importante para todos nós. É o reconhecimento do Salvador e do treino turístico da Bahia, a quem tem colaborado muito, quanto do turismo da Bahia, como do Brasil e do mundo. Já fazia tempo que a Câmara desejava dar esse título e eu materializei uma proposta e indicação para que tivéssemos a homenagem hoje, nesse dia. Eu acho que é um reconhecimento de todos nós, tanto da Câmara Municipal de Salvador, como do povo soteropolitano. E ter o Michel como cidadão do estado de Salvador é uma honra para a nossa cidade, de modo que nós também nos sentimos muito felizes em recebê-lo e dar o certificado de cidadão soteropolitano. De modo que esse paulista já mora no coração de todos nós e com certeza vai continuar emprestando a sua solidariedade, o seu empenho, o seu amor, tanto ao Clube do Feijão Amigo, quanto também ao turismo do Brasil e da Bahia. Eu tenho dito que Michel é um ícone do turismo brasileiro. Eu acho que essa coisa que nós fizemos por ele aqui pela Bahia, vem provar mais uma vez que Michel é um homem do turismo. E como foi dito aqui, ninguém pode falar de turismo sem falar de Michel. E quando se fala do nome Michel, a primeira coisa que vem à mente, imediatamente, é a palavra turismo. Eu acho que é um fantástico prêmio porque é um reconhecimento a vida que esse homem tem ao longo de 40 anos no turismo. Pena que o Brasil esteja acordando um pouco tarde em reconhecê-lo. Mas eu tenho a certeza que outros e outros prêmios virão porque ele merece. Ele é o turismo. Só o nome desse título, né? Sotero Politano, eu aprendi agora, né? Eu decorei enquanto ouvi o discurso do Michelão. Mas isso é um reconhecimento a um homem que tem pautado a sua vida por fazer aquilo que o turismo, por fé de ofício, tem que fazer. Agora, antes do turismo estar nas veias dele, já estava o feijão amigo, já estava esta luta diária de tirar o rancor das pessoas, levantar o astral, enfim. Formar um grande clube, um grande time daqueles que se gostam, daqueles que se amam, daqueles que se encontram e daqueles que vivem um curso de vida mais ou menos semelhante, voltado para o turismo, para esta dádiva que Deus deu ao ser humano de ser anfitrião, de ser um bom anfitrião, de acolher pessoas, de agradar pessoas, enfim. De criar este clima de fantasia, de sonho, que o Michel é mestre em fazer um sonho e o sonho dele é um grande sonho. O Michel é uma figura tão querida por nós todos e principalmente aqui na Bahia, que eu me sinto também emocionado em tê-lo também como um Sotero Politano. Eu como também sou, nasci de Salvador e Sotero Politano, ter o Michel, o nosso querido Michelão, é uma grande honra. O Michel representa muita coisa para nós, primeiro porque ele divulga o nosso estado, a nossa querida Salvador, em todos os cantos que ele vai, não só no Brasil como também no exterior. Eu tenho aproveitado e tenho viajado algumas vezes com o Michel, tive a oportunidade de estar em Portugal, África do Sul, aqui no Brasil, em Manaus, Rio Grande do Sul e outros estados e eu vejo como ele é carinhoso, como ele é bem recebido e esse coração imenso, que talvez seja maior do que a própria altura dele, faz com que ele leve cada vez mais para fora do país, para as fronteiras dos nossos estados, a mensagem do que é realmente o carinho que ele tem pela Bahia. Então, para nós, é uma grata satisfação em tê-lo como cidadão baiano. Olha, para mim, é tão importante como ex-presidente do Sindetú e hoje representante junto à Barba Nacional, junto à nossa federação, porque o Michel é uma pessoa, além de ser um grande companheiro, é aqueles que não só sonham, não só pensam, mas fazem acontecer. O Michel é, para toda a plena de agentes de viagem de todo o Brasil, o que tem de melhor. Por quê? Porque é ele que comanda toda a alegria, todo o progresso e tudo de bom que existe no turismo brasileiro. Essa homenagem que a Bahia presta ao Michel é uma homenagem muito merecida. O trabalho do Michel na área do turismo no Brasil tem sido considerado, assim, ímpar em todos os líderes políticos da BAV ou do Sindetú que tem surgido no decorrer dos anos. Música 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 Música